O Mineirinho da Pisada Ela é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, chama, chama as meninas pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Com o doidinho na boquinha ela começa a rebolar E rebolar, 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 rebolar Chama, chama, chama as meninas pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Com o doidinho na boquinha ela começa a rebolar E rebolar, 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 rebolar E aqui balança o corpo, todo mundo mexe Todo mundo dança, todo mundo faz essa pisada, é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui, balança o corpo, todo mundo mexe, todo mundo dança Todo mundo faz essa pisada, é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Balançou, balançou, legal viu? Isso é mineirinho da pisada ao vivo Chama, chama, chama as meninas pra dançar E pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Com o doidinho na boquinha ela começa a rebolar E rebolar, 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 rebolar Chama, chama, chama as meninas pra dançar E pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Com o doidinho na boquinha ela começa a rebolar Quem é que balança o corpo? Todo mundo mexe, todo mundo dança Todo mundo faz essa pisada, é segura Vou mostrar como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o corpo? Todo mundo mexe, todo mundo dança Todo mundo faz essa pisada, é segura Vou mostrar como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais O Vimeirinho da Pizarra 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 O Lugulugulu pega ele aí O Lugulugulu pega o meu peru O Lugulugulu faz gulubra mim Alex Estúdio gravando tudo ao vivo Alô Silvânia do Salão Medo de moça, aquele abraço Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso, safari Com pinta de playboy, tiro onda de barão Mulherada pira, vai comer a minha mão Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso, safari Com pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira, vai comer a minha mão Dança uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, garçom que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Só de abatida é o forró que nós adora Dança uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, garçom que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Só de abatida é o forró que nós adora Ei tchau, que lapada de forró Esse swing faz o chão levantar pó Ei tchau, pensa numa bagaceira Muita pegação, muita pinga e cerveja Ei tchau, que lapada de forró Esse swing faz o chão levantar pó Ei tchau, pensa numa bagaceira Muita pegação, uísque, pinga e cerveja É Mineirinho da Pisada ao vivo O Mineirinho da Pisada Quando chegou no forró a mulherada cola em mim Me chama de delícia, digo sou safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de varão A mulherada pira, vem comer na minha mão Quando chegou no forró a mulherada cola em mim Me chama de delícia, digo sou safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de varão A mulherada pira, vem comer na minha mão Dança uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, garçom que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Só de abatida é o forró que nós adora Dança uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, garçom que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Só de abatida é o forró que nós adora Ei tchau, que lapada de forró Esse swing faz o chão, levanta pó Ei tchau, pensa numa bagaceira Muita pegação, uísque, pinga e cerveja Ei tchau, que lapada de forró Esse swing faz o chão, levanta pó Ei tchau, pensa numa bagaceira Muita pegação, uísque, pinga e cerveja Fique com o bichinho, mas sabe Não sei o que fazer, que sai danado Sei o que fazer, que sai danado Quando ela chega no meu quintal Primeiro o que ela faz é pular no meu varal Alô, Jairzão Produções, aquele abraço Eita, que bichinho mais safado Não sei o que fazer, que sai danado Quando ela chega no meu quintal Primeiro o que ela faz é pular no meu varal Eita, que bichinho mais safado Não sei o que fazer, que sai danado Quando ela chega no meu quintal Primeiro o que ela faz é pular no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero ficar com ela no quintal da minha casa Assim vem ó A perereca da vizinha vai sentando no sofá A perereca da vizinha vai sentando no sofá A perereca da vizinha vai pulando no meu pé A perereca da vizinha vai sentando no sofá 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 Vou adotar a vida de solteiro Eu vou sair, curtir com a mulherada Não quero saber de nada, eu vou rasgar dinheiro Eu vou sair, curtir com a mulherada Não quero saber de nada, eu vou rasgar dinheiro Eu vou rasgar dinheiro, eu vou rasgar dinheiro E vai rasgando, e vai rasgando Eu vou rasgar dinheiro, eu vou rasgar dinheiro Eu vou rasgar dinheiro, eu vou rasgar dinheiro Eu vou rasgar dinheiro, e vai rasgando, e vai rasgando Eu vou rasgar dinheiro Alô Alex do Forró, chega mais aí meu parceiro Alô Edivan, o mineirinho da pisada, bora que é sucesso A minha mãe falou pra mim, pra mim se cuidar, eu não tô nem aí Eu quero é farrear, namorar, beijar na boca porque eu sou raparigueiro Eu vou atrapalada e vou rasgar dinheiro, eu vou rasgar dinheiro Eu vou rasgar dinheiro e vai rasgando e vai rasgando Eu vou rasgar dinheiro, eu vou rasgar dinheiro Eu vou rasgar dinheiro e vai rasgando e vai rasgando Eu vou rasgar dinheiro É sucesso! Pra dançar com o ladinho, viu? E o marido é ruim, quem é bom sou eu Larga teu marido, mulher, e vem dançar mais eu Teu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga teu marido, mulher, e vem dançar mais eu Eu tenho um palácio enfeitado de flor Uma cama apertada, mulher, pra nós fazer amor Eu tenho um carrão enfeitado de sol Os bancos é de couro, mulher, roia, negócio bom Teu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga teu marido, mulher, e vem dançar mais eu Teu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga teu marido, mulher, e vem dançar mais eu É coladinho, coladinho Eu tenho um palácio enfeitado de flor Uma cama apertada, mulher, pra nós fazer amor Eu tenho um palácio enfeitado de flor Eu tenho um palácio enfeitado de sol E vem dançar mais eu E vem dançar mais eu Eu tô comprando é boi 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 É paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando soda, dançando bater na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá, 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 tá estourado Eu sou vaqueiro, tô estourado Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi É paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solda, é som bater na mesa É paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solda, é som bater na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá, 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 tá estourado, vaqueiro Tô sim, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá, 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 tá estourado, vaqueiro Tô sim, eu tô comprando é boi Eita, pisada véia boa, viu? Vem pra pisada de mineiro, vem! Essa pisada tá do jeito que a mulherada gosta Rebolando, requebrando, vem de frente, vem de coça Essa pisada tá do jeito que a mulherada gosta Rebolando, requebrando, vem de frente, vem de coça Quando o mineiro chega, a mulherada pira Rebolando e requebrando e a galera vai no clima Quando o mineiro chega, a mulherada pira Rebolando e requebrando e a galera vai no clima Vem, 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 rebolando e requebrando Vem, vem, que o mineiro vai tocando Vem, 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 rebolando e requebrando Vem, vem, todo mundo tá dançando Vem, 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 rebolando e requebrando Vem, 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 que o mineiro vai tocando Vem, 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 rebolando e requebrando Vem, 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 todo mundo tá dançando Alô, Ney, da banca do Ney, Mirabela, Minas Gerais, aquele abraço O Mineirinho da Pisada Pisada A Pisada tá no jeito que a mulherada gosta Rebolando e requebrando Vem de frente, vem de coça Quando o mineiro chega, a mulherada pira Rebolando e requebrando e a galera vai no clima Quando o mineiro chega, a mulherada pira Rebolando e requebrando e a galera vai no clima Vem, vem, rebolando e requebrando Vem, vem, que o mineiro vai tocando Vem, vem, rebolando e requebrando Vem, vem, que a galera tá dançando Vem, 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 que a galera tá dançando 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 Vem, vem, que a gente 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 tá dançando Mas vem a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Bora de forró galera Que é o V1 pra vocês Chama que é sucesso Rodo brincos e viela mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela mas meu coração se apaixonou por essa cinterela Ela é da zona sul, florinha de olho azul Só com infaço é o pai dela Só porque sou neguim, moro no barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Ye ye O Mineirinho da Pisarda Pisarda A galera do Piauí Maranhão Aquele abraço do Mineirinho E que amor, por favor, não dijavo Fica junto que contigo eu me agarro Pôs teu cheiro e teu sabor Que vinha atrás Só não é bom quando você diz que vai embora Ou vem bailar e vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, o amor é meu O Mineirinho da Piauí Te pegar e te abraçar Te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora O Mineirinho da Pisarda O Mineirinho da Pisarda Pisarda O Mineirinho da Pisarda O Mineirinho da Pisarda O Mineirinho da Pisarda Quando você diz que vai embora Quando você diz que vai embora Alô pra mim Chegou o Mineirinho Alô pra mim Chegou o Mineirinho Alô pra mim Chegou o Mineirinho Sou conhecido como Fita base O Mineirinho da Pisarda O Mineirinho da Pisarda Onde eu chego Onde eu chego Eu sou a sede Todo arromado Só faz top do meu lado Sou vaqueiro Afamado Onde eu chego Tem alô Onde eu chego Eu sou a sede Dointe No meio Da puta Alô pra mim, chegou Mineirinho Sem Mineirinho da pisada ao vivo Alô aqui no Divulgações Divulgando de Norte a Sul Brasil afora, aquele abraço Aonde eu chego é só a sede, noite e dia No meio da portaria, o Mineiro estourou Toda arrumada, só com a sop do meu lado Sou vaqueiro afamada, aonde eu chego tem alô Aonde eu chego é só a sede, noite e dia No meio da portaria, o Mineiro estourou Toda arrumada, só com a sop do meu lado Sou vaqueiro afamada, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou Mineirinho Alô pra mim, chegou Mineirinho Alô pra mim, chegou Mineirinho Sou conhecido como feito a pazim Alô pra mim, chegou Mineirinho Alô pra mim, chegou Mineirinho Alô pra mim, chegou Mineirinho Sou conhecido como feito a pazim Alô pra mim, chegou Mineirinho É pra tocar no paredão, viu? Olha o gravão aí, ó Sou o cara apaixonado nesse tal som Quando escuto batidão, mas eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado Fala mal do meu sonho e não deixar ligado Sou o cara apaixonado nesse tal som Quando escuto batidão, mas eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado Fala mal do meu sonho e não deixar ligado Se eu vou tirando onda de carangão importado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu vou lá pro boteco tomar um choque gelado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu tô tirando onda com as gatas do meu lado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu tô tirando onda de playboy e de prezado Deixa o som ligado, deixa o som ligado A galera de Minas Gerais, a galera da Bahia Aquele abração do Mineirinho da Pisada O Mineirinho da Pisada O Mineirinho da Pisada O Mineirinho da Pisada Sou o cara apaixonado nesse tal som Quando escuto batidão, mas eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado Fala mal do meu sonho e não deixar ligado Sou o cara apaixonado nesse tal som Quando escuto batidão, mas eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado Fala mal do meu sonho e não deixar ligado Se eu vou tirando onda de carangão importado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu vou lá pro boteco tomar um choque gelado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu tô tirando onda com as gatas do meu lado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu tô tirando onda de playboy e de prezar Deixa o som ligado, deixa o som ligado Música Tchau, tchau.